E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, salve cabra tchurro. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, salve cabra tchurro. E aí, chefia. Salve, salve. Salve, meu mano, tá precisando de carona aí, velho? Quem que é, mano? Mano, eu tava esperando o meu amigo, mas ele aparentemente dormiu lá dentro da cadeia, velho. Putz, pior que eu vi teu parceiro lá, hein, mano. Então. E aí, quando eu dormi na cadeia. Tchau, tchau, tchau.